Cheguei na ponta dos pés contando as notas de 10 que tinham sobrado E o meu marido fingiu que estava dormindo virado do outro lado Me feguei, exalou as pias que eu tomei nem passou Três, dois, um e começou Onde cê tava, com quem andava O que é que eu faço, por que que eu não te lavo? É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho Eu te pego assim, faço É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho Pide papo É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho Eu te pego assim, faço É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho Fim de papo Cheguei na ponta dos pés contando as notas de 10 que tinham sobrado E o meu marido fingiu que estava dormindo virado do outro lado Me feguei, exalou as pias que eu tomei nem passou Três, dois, um e começou Onde cê tava, com quem andava O que é que eu faço, por que que eu não te lavo? É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho Eu te pego assim, faço É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho Fim de papo É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho Eu te pego assim, faço É porque eu faço, mexidinho faço Tô sozinho e fim de papo